E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam... Nossa, que fone feio, né? Com a orelha assim pra fora, gente. Esses caras não sabem gravar, não trabalham com internet. E aí, pessoal, beleza? Quem tá falando é o Patife? E a pergunta do título é muito séria, jovens. Em um apocalipse zumbi, você prefere zumbis rápidos e burros ou lentos e inteligentes? Essa enquete foi feita inicialmente pela higiene, eu achei a ideia genial e eu lancei no meu Twitter. Eu vou ler algumas respostas. O Twitter filtrou muitas respostas, eu tô muito triste porque teve muita resposta, muito maneira. Mas eu vou ler aqui algumas que ele filtrou porque já ficaram excelentes, jovens. Ó, o Doc mandou lentos e inteligentes porque de rápido e burro já basta o meu namorado. Doc, eu não lembro, não sou eu que sou o namorado? Eu fiquei na dúvida, mas também. O Dick Redneck, arroba Johnny Bullitt, mano, esse foi muito bom. Eu prefiro correr do que ficar discutindo política com o zumbi. Faz sentido, né, jovens? Então também acho que eu preferiria isso. O Felipe mandou, depende do ponto de vista. O Matheus mandou, rápidos e burros, pois poderia me esconder com mais facilidade, subir em prédios e eles não saberiam me pegar. A Tami colocou, rápidos e burros, porque se eles são burros, a probabilidade deles me pegarem é menor, mesmo sendo rápidos. O Matheus mandou, já isso é um mente feelings. O Kaique mandou lentos e inteligentes, que ele preferia lentos e inteligentes. E o Diloni mandou contando que eu não seja um zumbi que venha pra morrer. Caralho, né, intimida? Cara, esse enquete foi realmente muito boa, gerou algumas respostas bem legais, eu me diverti muito no Twitter. Eu vou lançar isso mais frequentemente, se você quiser participar, o link do meu Twitter tá aí na descrição. Entra lá e me segue, porque agora é direto, eu vou lançar umas enquetezinhas assim e os melhores comentários eu vou trazer aqui no vídeo, beleza? Eu queria agradecer a todos que participaram, teve muito Twitch, acho que foram mais de 100 tweets, teve uns muito bons. Alguns que, tipo, que eu me lembro, assim, bem poucamente, né? Ah, não, e tem alguns aqui no site do DGN, melhor do que falar dos que eu me lembro. Eu prefiro que eles sejam rápidos e burros, pois seria mais fácil de escapar. Mas imagina se eles conseguissem coordenar os ataques, né? Rápidos e burros, porque nenhum lugar é realmente seguro. E se os zumbis conseguirem se comunicar, ainda vai ser pior, né? Então você não vai conseguir se esconder. Então, eu particularmente, eu prefiro eles lentos e inteligentes. Porque assim, velho, independente do grau de inteligência de um zumbi, ele ainda vai ser mais burro do que eu, eu espero. Então minha inteligência vai superar. E aí, se ele for lento, o meu físico vai superar o físico dele. E, tipo, também, vamos supor que você tá armado lá no bagulho, né? Aí o zumbi vem na sua direção. Se ele for lento, você consegue acertar um tiro na cabeça. Agora, se ele for rápido, campeão, fodeu! Porque assim, mano, se o zumbi chegar em mim, fodeu, velho, eu vou morrer, tá ligado? Então a ideia é que ele não chegue em mim. Se ele for lento, por mais que ele seja inteligente, eu consigo me virar melhor. E o ideal é também que você não deixe o zumbi te ver, né, velho? E aí, talvez pra ele seja melhor que ele fosse burro, até porque você pode jogar distrações e tal. Mas, enfim, mano, só de pensar num... Assim, é o seguinte, se onde já rolar um apocalipse zumbi, eu vou olhar pela minha janela e vou esperar o primeiro zumbi passar. Se ele passar andando lentinho, eu tô me cagando pra inteligência dele, eu vou tentar sobreviver. Agora, se ele passar correndo, moleque, eu vou só deitar e esperar a minha hora. Porque eu não tenho físico pra correr de um zumbi. Pessoal, eu sei que é meio nada a ver, mas é que eu achei essa enquete realmente muito boa, ela gera respostas muito legais. E eu queria que vocês deixassem a sua resposta. Você prefere um zumbi lento e inteligente ou um zumbi rápido e burro? Deixe aí nos comentários, beleza? Eu quero realmente saber aí a opinião de vocês, ok? Se você gostou desse vídeo, não esquece de avaliar, deixe no seu joinha o seu favorito. Como eu falei, pra você participar do vídeo, o melhor é que você participe pelo Twitter. Mas também comenta aqui, porque eu achei, cara, eu achei essa ideia genial, velho. Eu achei genial, eu achei genial. E como eu judei a minha opinião, eu prefiro lento e burro. Mas eu quero saber de vocês, sejam imparciais aí. Você prefere enganar o zumbi ou você prefere ter vantagens físicas em cima do zumbi, né? Essa é a grande pergunta, deixe seus comentários. Espero que tenham gostado, muito obrigado por ter deixado até aqui. Um abraço do Patife, até a próxima e valeu!